Olá, Ratinho, olha, vou chamar um candidato agora, que com certeza é mais um que vem puxar o saco, né? Que que é? Pra não levar uma porrada do tataco. Eu vou chamar o sensacional Nilvan Paulista. Nilvan Paulista. Nilvan. Flávio, você vai cantar. Eu vim cantar uma música que eu fiz em homenagem ao seu programa, ao quadro Vem Quem Quer, e apavorou. Ó, o Nilvan. Vim lançar aqui, e o sonho meu é essa música um dia tocar na rádio Massa FM, que todo mundo lá na Praia Grande é ligado na Massa FM. Muito bem, então coloca lá a mão. Ei, 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 ei. Isso é graça. Abre aí. Vem Quem Quer pra ser a música. Vem Quem Quer. Vamos lá, você quer que a Milene vai dançar perto de você? Eu quero. Vai lá, Milene. Milene é dançarina, vai. Ô, que sonho, viu? Obrigado, Ratinho. Obrigado, seu carinho. Vamos para o Brasil. Abre aí. Alô, que bom. 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 Vai, vai, vai. Alô, Brasil. Isso, gente. Eu vim, quem quer. Todo programa do Ratinho. E mostrar meu talento pra dançar ele gostosinho. Vou cantar o piseiro que o bumbum balançar, ninguém fica parado e todo mundo dança. Vou cantar o piseiro que o bumbum balançar, ninguém fica parado e todo mundo dança. Eu vim, quem quer. Vou cantar o piseiro que o bumbum balançar, ninguém fica parado e todo mundo dança. Vou cantar o piseiro que o bumbum balançar, ninguém fica parado e todo mundo dança. Gostei desse cara. Gostei desse cara. Gostei desse cara. Levantou o piseiro que o bumbum balançar, ninguém fica parado e todo mundo dança. Quebre balançar, quebre balançar, quebre balançar, quebre balançar no Brasil. Tá bom, tá bom. Obrigado. Obrigado.